Talvez o sobrenatural esteja mais próximo de você do que você imagina. A história a seguir aconteceu no cemitério do Bacabal, na ilha de Mosqueiro, distrito pertencente à cidade de Belém. O relato foi enviado pelo Arthur. O padre com cabeça de luz do antigo cemitério do Bacabal. Antigamente, na Avenida dos Escoteiros, em Mosqueiro, existia um cemitério. E antigamente, todo cemitério tinha uma igreja. Havia um padre que sempre ia nessa igreja rezar missas. Na época, a luz que existia em Mosqueiro era fornecida através de um gerador. Dizem que quando o padre morreu, seu espírito continuou indo à igreja, mesmo depois que esta foi levada pela maré. Quando houve uma grande queda de barranco, o padre era visto no escuro pedalando sua bicicleta. Porém, no lugar de sua cabeça, era vista a luz de uma lamparina que iluminava o seu caminho. Não sei se ele ainda aparece nos dias de hoje. E tu queres saber minha opinião? Acho que aquela luz na cabeça do sacerdote devia brilhar no escuro para encaminhar as almas perdidas. E aí, tu gostaste do relato? Deixa tua opinião nos comentários. Valeu!